O Maguinho apareceu, eu vou gostar de hoje Se você, se você quer fuder, o bagulho tá maneiro Hoje eu vou te comer, caralho é no banheiro, caralho é no banheiro Já falou assim pra mim, Maguinho, você tá demais Vai na frente e eu vou atrás, jogando ali no banheiro Era uma vida bonitinha, que só ia me dar se tivesse camisinha Eu falei, novinha, tu tá maluco, ela falou por quê? Eu falei pra ela, cara Oi novinha, safadinha, escuta o que eu te falo Meu pau não é x9, pau anda encapuzado, mas eu te pego de jeito Que lá vai o carimba, cê é puro, cê é puro aço, cê é puro aço, cê é puro aço Meu pau não é x9, meu pau não é x9, pau anda encapuzado, mas eu te pego de jeito Mas eu te pego de jeito Que lá vai o carimba, cê é puro aço, cê é puro aço Se você vir, você quer foder, o bagulho tá maneiro Hoje eu vou te comer, caralho é no banheiro, caralho é no banheiro Ela falou assim pra mim, Maguinho, você tá demais Vai na vida no banheiro, vai na frente e eu vou atrás Chegando ali no banheiro, era uma vida bonitinha Que só ia me dar se tivesse camisinha Eu falei, novinha, tu tá maluco Ela falou, por quê? Eu falei pra ela Oi novinha, safadinha, escuta o que eu te falo Meu pau não é x9, pau anda encapuzado, mas eu te pego de jeito Que lá vai o carimba, cê é puro aço, cê é puro aço, cê é puro aço Meu pau não é x9, meu pau não é x9, pau anda encapuzado, mas eu te pego de jeito Mas eu te pego de jeito Que lá vai o carimba Que lá vai o carimba